E aí Dona Vandia, mais conhecida como cabaça, se ela está colhendo mais uma cabaça no jardim dos cabaçais hoje, que Deus possa te abençoar, que você possa colher muito mais cabaças no seu cabaçal, em nome de Jesus, amém. Oi Tia Vandia, boa tarde, como é que vocês estão aí, tudo bem? Pois é, olha a situação que nós estamos aí, todo mundo de máscara, estou no serviço agora, estou aqui com a minha colega. Então, feliz aniversário, viu? Hoje é o dia da senhora, e desejar para a senhora um feliz aniversário, e Deus abençoe a senhora, a senhora continua sendo essa pessoa bacana, que sempre foi, né? E o mais, esperar a senhora aqui em breve, fazer uma visita para nós, viu? E com Deus, Deus toma conta de vocês aí, e se cuida, tá bom? Bem, Samainha, e Evanja, Deus abençoe a senhora aí nessa data aí, mais um ano de vida, Deus tem sustentado, Deus tem, de alguma maneira, dando a saúde na medida do possível, não é verdade? Então, fica com Deus, feliz aniversário, que Deus abençoe a senhora. Nós estamos aqui, guardando e crendo que Deus, tudo tem o seu momento, a sua hora, mas, em breve, se Deus quiser, eu vou estar aí, ou a senhora vai vir por aqui. Oi, vó! Olá, vó! Tais, tudo bem? Nós estamos passando aqui, primeiro, para agradecer a Deus pela sua vida, por mais um ano que Ele concede a você, que Deus continue derramando amor no teu coração. Amém! E obrigado por você ser essa benção na nossa vida. Por ser tão amorosa, carinhosa, né? A vó de todo mundo aqui. Feliz aniversário, tá bom? Feliz aniversário aqui de Minas. Dá um abração. Aqui, Delícia, aqui nós estamos fazendo um vídeo aqui para lembrar do seu aniversário, viu? Ai, Delícia, que você vai vir aqui para nós te dar um abraço de novo? E agora não tão cedo, né, Dela? O Marcelo e o Niltinho aí não vem cedo agora, não. Olha como é que o Marcelo e o Mabel estão aqui alegre com o que a gente está te vendo, olha a cara de Mabel, de felicidade. Aí, olha, isso é consideração, tem que ser, tivemos que acordar ela para fazer a cara dela. Beijo, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, muitos anos de vida, saúde e felicidade para você, viu? Ô, Vângela, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, paz, né? Que Ele venha com a função de conquista sobre a sua vida nesse dia, venha renovar suas forças. Eu estou aqui juntamente com minha família, é para te desejar feliz aniversário. Eu quero que a senhora saiba que nós estamos morrendo de saudade. Não vamos demorar a ir aí no Mato Grosso, que agora eu acho que está mais fácil a gente ir do que vocês virem, né? Agora. E é isso. Beijo, Deus abençoe a sua vida, viu, Vânia? Olá, minha filha, bom dia, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus fará a resposta sobre o seu pedido e a minha paz, tá bom? Estou aqui cumprindo minha missão, cuidando do seu filho, tá bom? É um prazer, porque eu sei que é difícil ter um filho longe, né? E estou aqui representando ele, está dormindo nesse momento, representando meu filho, a Bettina, a Joa, a Carol, né? Representando a nossa família. Viemos aqui para te dizer feliz aniversário, que Deus se amende com você sempre. E que você esteja sempre na presença do Senhor, tá bom? Olha, eu tento aqui ser um pouquinho a folha que você é, tá? E eu acho que todos nós que somos donas e gêmeos vamos concordar que você é a folha que qualquer pessoa pediria a Deus, tá bom? Te amo, minha linda, beijo. Vânia, abençoada, tudo bem? Parabéns, que Deus te abençoe ainda mais, mais, mais. Te desejo mais amor, paz, felicidade, saúde e muita canela de velho para você poder fazer para mim, viu? Mãinha, parabéns, Deus te abençoe. Tudo de bom, muita saúde, né? Que Deus continue abençoando. Obrigada por ser essa mãe maravilhosa. Ei, maninha, que saudade, hein? Estamos aqui nesse dia especial para você, desejando um feliz aniversário, que as bênçãos do Senhor possam estar na sua vida de uma maneira abundante, com muita saúde. Que Deus possa te dar um grande presente nesse dia, que é o amor dEle sobre a sua vida. Sabe, Ele te ama. Feliz aniversário, querido. Parabéns, meu amor, que o Senhor possa derramar as bênçãos sem medida sobre a sua vida, né? Saiba que é muito importante para nós, é muito preciosa. E nós amamos você demais, né? Desejamos o fundo do nosso coração, o melhor de Deus para a sua vida. E sabemos que Ele tem o melhor, porque Ele é o Pai. Ele cuida, né? E Ele vai estar cuidando de você, não só esse dia, mas em todo o tempo. Eu te abençoo, em nome de Jesus, nós abençoamos você. Amém. Beijo no seu coração. Ô, Belícia, você está bem, Belícia. Saudade de você, viu? Ó, aqui quem fala é ela, viu? Êêê, bebê. Tudo bem, gatona? Parabéns, viu? Que o Senhor te abençoe, te dê muita saúde, muitos anos de vida. Que fique guardadinha nesse período de quarentena, tá? Deixa que todo mundo faça as coisas aí por você. Você só pode comer e dormir nesse momento. E dar grandes gargalhadas, que é o que a gente gosta de ouvir, viu? Um grande abraço, meu, do Josué, da Manu. E que o Senhor te abençoe ricamente, viu? Foi. Vanja, Deus te abençoe. Eu quero nessa noite dizer pra você que você é uma figura que ficou marcada em nossas vidas. Nós te conhecemos há um tempo e aprendemos a te amar. Aí você foi e nos deixou sua bandida. Mas mesmo assim, nós ainda te amamos, viu? Delícia. Nós te amamos. Feliz aniversário. Fica com Deus. E eu quero desejar tudo de bom pra você. Mais uma vez, bandida. Delícia. Parabéns, Delícia. Que Deus abençoe cada dia mais sua vida. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E que cada dia Deus possa alongar os seus anos de vida. Viu? Felicidades. Beijos. Estamos te esperando aqui, viu? Não é porque o Niltinho foi pro Mato Grosso que você perdeu os filhos, não. Aqui ainda tem o Passarim, tem o Mamedim, tem o Alas. Tem uma turma boa aqui que te ama, viu? Fica com Deus. Um grande abraço. E feliz aniversário mais uma vez. Que delícia. Tudo bem? Parabéns. Deus te abençoe. Muita saúde, 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 viu? Beijão. Olha pra cá. Nós estamos longe, né? Mas o SEDEC está funcionando. Depois que partir o bolo, você bota numa caixa. E aí, vô? Tudo bom? Só passando pra desejar feliz aniversário aí pra senhora. Tudo de bom. Felicidades. Muitos anos de vida e só. Olá. Hoje, nesse dia especial, quero te desejar saúde e paz, mãe. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns, minha sogra linda. Muitos anos de vida. Que o Senhor Jesus esteja contigo multiplicando os seus dias e trazendo muitas bênçãos pra você e pra toda a sua família linda, viu? Ei, meu amor. Saudade de você. Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, viu? Que Jesus te abençoe. Te dê muitos anos de vida, de saúde, muita paz. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.